Acabou! 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 Acabou, mãe! Acabou, mãe! 21! Está cansado! Está cansado! Vai! 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 Vão! 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 Êêêê! Por que ele não pegou? Viu, mil! Aê! Tira a mão fora, mãe! Como foi? Tira a mão fora! Bora, mãe! Joga a bola, mãe! Tira a mão fora! Vai, mãe! Vai, mãe! Vai! Aêê! 19, 20!